Música Olha, na manhã dessa quarta-feira, o prefeito Adivão Brandão, acompanhado pela vice-prefeita Gracietti e os vereadores que acompanham a Câmara Municipal, estiveram acompanhando dois povoados que irão receber o novo abastecimento de água com postos que estão sendo perfurados. Um poço lá no povoado Barreirinha, nas proximidades do povoado Piratininga e também aqui no povoado Bela Vista. Música Uma determinação do prefeito Adivão Brandão quanto à qualidade do abastecimento de água aqui na cidade de Bacabal, tanto na zona urbana quanto na zona rural. É verdade, mostra que essa parceria do SAAI com a prefeitura tem realmente, só quem tem a ganhar é a comunidade. Esse o prefeito Adivão tem nos ajudado muito, tem nos cobrado, que é claro, porque ele é cobrado da comunidade, mas em compensação também tem nos ajudado. E com isso nós estamos ampliando o sistema não só na sede, como também na zona rural. Já fizemos a entrega de esses vários poços no aniversário da cidade e agora estamos em andamento mais três poços para ser entregue esse brevemente, eu acredito que no máximo até o próximo mês nós estaremos. E um deles é aqui o do povoado Bela Vista e também do povoado da Barreirinha. O prefeito juntamente com o SAAI já tem feito muitos poços e ainda há alguma necessidade. Então é que hoje o nosso povoado não foi diferente, o prefeito concluiu, está concluindo aqui, mas essa obra importante que vai beneficiar completamente a nossa população aqui em Bela Vista, não estava suficiente os poços para abastecê-lo e aqui o prefeito juntamente com o SAAI está concluindo. Então é isso que o prefeito tem feito juntamente com o seu grupo. Desde quando o prefeito assumiu a prefeitura de Bacabal, ele já sabia dessa reclamação do povo, que era a falta de água. E aí o prefeito está cumprindo. Onde tem uma necessidade, o prefeito está realizando o sonho, né? Porque a água, além de ser água é vida, o prefeito tem cuidado muito bem dessa questão. Nós sabemos que ainda falta alguns, nós estamos trabalhando para que venha a acontecer. O prefeito Ejano Brandão tem cumprido com as suas promessas de campanha, está cumprindo com as suas promessas de campanha. Eu tenho dito que o grande gestor é aquele que sabe priorizar, saber o que é realmente necessidade prioritária e uma das grandes necessidades que o Edvão encontrou foi cumprir com essa falta d'água. Diminuir o déficit das faltas de água de Bacabal. Eu estou político há 13 anos, que eu sou político de Bacabal, e as maiores cobranças que nós vereadores, como para-choque da política, é que recebemos. E o Edvão Brandão foi um privilegiado por ele ter feito a faculdade para ser um dia um grande prefeito. Ele foi vereador daquela casa, foi presidente da Câmara, acompanhou as necessidades, as prioridades, que é nós que todos os dias batemos nas nossas portas. Então, ele vem fazendo com grande valia, enfrentando as dificuldades do nosso município. O prefeito Edvão Brandão é preocupado com a situação d'água em Bacabal, a gente sabe que ele já tem feito muito, né? E a gente aqui com o vereador acompanhando essas obras do prefeito Edvão Brandão, do povo que mais precisa, já andemos dois povoados e aqui nós estamos na Bela Vista. Isso é muito gratificante, só quem ganha a comunidade, sabemos que água é vida, e a gente sente a necessidade, mas o prefeito tem muita preocupação de fazer o melhor para a nossa cidade e não dizer na zona rural. A gente viu quantos postos o prefeito inaugurou agora no dia 17 de abril e ele já conversou com a gente dizendo que vai fazer mais e mais para que possa resolver o problema da água do município de Bacabal. É uma das reivindicações que todos nós vereadores, os 17 vereadores, temos sido cobrados desde que assumimos. Mas graças a Deus, na medida do possível, o prefeito Edvão Brandão tem atendido a essas nossas solicitações, que não são nossas, mas que é da população de Bacabal, que é abrir postos onde não tem, é melhorar a qualidade da água. E isso a gente fica satisfeito pelo compromisso que o prefeito Edvão Brandão, a vice-gracete tem e também a equipe do SAAI, que é o doutor Júnior, que tem um grande conhecimento junto com Israel, que é um amigo nosso lá dentro também do SAAI, que tem esse grande conhecimento com toda a sua equipe de fazer cada vez mais o melhor pela nossa população de Bacabal. Já viemos da Barreirinha, agora há pouco, ali próximo ao Piratininga, e agora nós estamos aqui no povoado Bela Vista. É incontestável a competência do doutor Júnior do SAAI, né? E com a determinação do prefeito Edvão, as coisas vêm melhorando. Sabemos que esse problema da água é um desafio muito grande, mas que está sendo encarado de frente. Nós estamos hoje fazendo essa vistoria aqui na zona rural, exemplo da Bela Vista, Barreirinha e tantos outros lugares que a gente ainda passará no dia de hoje. Mas, com certeza, essa melhoria está chegando. Como foi bem dito aqui, só na véspera do aniversário da cidade não foi possível entregar as obras que estão em andamento. Mas, com certeza, durante o decorrer desses meses, desse ano de 2021, mesmo com a pandemia, o progresso está chegando, está avançando. Mas hoje o que é que nós temos? O compromisso de um prefeito que tem o prazer de servir e de cuidar a população. E nós acompanhamos, quanto legisladores, quanto vereadores, esse trabalho desenvolvido por ele, juntamente com o SAAI, poços distribuídos em vários bairros das cidades, nas comunidades. Isso é importante. É necessário se fazer, é necessário ter esse amor, ter esse carinho. E, acima de tudo, o compromisso de ter uma comunidade melhor, um povo feliz e bem cuidado. A prefeita Edivan Brandão tem feito isso em toda Bacabal e na zona rural de Bacabal. Aqui na Bela Vista não é diferente. É que eu quero parabenizar o prefeito Edivan Brandão, que tem atendido muito os requerimentos dos vereadores, que é uma solicitação das comunidades. Aqui na Bela Vista hoje é um requerimento do vereador Valdivan, e o prefeito Edivan Brandão também, como morador e prefeito aqui da Bela Vista, vai executar esse poço, que é uma necessidade enorme dessa comunidade por água. E hoje, com fé em Deus, daqui a poucos dias, será realizada a necessidade e o sonho do povo de Bela Vista, que será um poço com mais de 150 metros para atender toda a comunidade de Bela Vista. Desde quando assumi a prefeitura de Bacabal, era uma das minhas grandes preocupações, era a falta de água na cidade de Bacabal. Nós temos feito muito, reconhecemos que precisamos fazer muito mais, mas nós estamos lutando para que isso acabe, esta falta de água na cidade de Bacabal. Já tivemos hoje no povoado Barreirinha, e agora já estamos aqui no povoado Bela Vista, também fazendo essa perfuração de um poço de 150 metros. juntamente com o diretor do Saia, o Dr. Júnior, a vice-prefeita, os nossos vereadores que têm me acompanhado. A gente vê a força e o empenho deles também, cada dia querendo ver uma cidade melhor. Nós estamos com muita felicidade fazendo estas visitas, porque quando a gente olha e vê com os nossos próprios olhos, é realmente diferente. Nós estamos aqui para atender e realizar o sonho destas comunidades.